Veja, Shin. Aquela pedra é Adel's pedra. Adel's pedra? O que é isso? Ei, feche a porta. E? Essa porta não é a senhora. Não é a senhora? O que é isso? Você quer que seja? É bom. Vá bem! Eu tenho dinheiro. O que é isso? Você é muito louco. Você pode abrir a porta? Como você pode abrir? O que é que vai abrir? O que é isso? O que é que vai abrir a porta? O que é que vai abrir na porta? O que é que vai abrir? O que é que vai abrir? Espera. Está em um porta mais um... Então ele vai abrir uma porta para trás. Então ele vai abrir uma porta para trás. Mas ele vai abrir uma porta para trás. Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?